Outro cara famosão aí que foi o David Copperfield, né? Que eu não sei porquê, ele também transformou em uma coisa maior ainda. Porque eu lembro, sumia a Estatua da Liberdade, subia o ônibus, eu acho, avião, né? Ele fez várias coisas, né? O Copperfield ainda é uma lenda, assim. Mas ele foi um cara também que soube fazer isso na televisão, mas de uma maneira também que não era somente ligada ao escapismo, né? Então, os grandes especiais do Copperfield eram muito bem produzidos, né? Ele flutuar, né? Inclusive, a gente tem um dos números do que a gente faz no show, que a gente tá aqui em Cartaz de São Paulo, é o flying, que é o número do voo do Copperfield. Ah, para, velho! Sério? Sério! Vocês não vão flutuar aqui, não, né? Já pensou, cara? Vai ter que acertar a câmera, os caras começam a flutuar, assim. Sai fora. Vocês fazem isso aqui, cara? Fazemos ao vivo. Mas isso vocês tiveram que aprender ou vocês compram essa... Como que é feito? Como que funciona isso? As duas coisas, né? Exatamente. Acho que o processo do mercado... Existe um mercado, né? Existe um mercado de mágica, as pessoas acham que é uma pura brincadeira, mas existe o profissional mágico, que não só vive disso, mas as revistas de mágica, a mídia de mágica. Mas, às vezes, o cara que cria nem é o mágico, é um engenheiro que cria uma parada. É um illusion builder, que ele chama. Ah, é? Illusion builder? Ele tem a parte da engenharia, mas tem a parte artística, porque o equipamento tem que ser visualmente bonito, esteticamente funcional, e que, ao mesmo tempo, a engenharia do número faça ele funcionar de forma que cria a ilusão. Entendi. Então, esse é o ponto de partida. Não adianta nada você construir ali um prédio que você não dê um tapa nele na parte de acabamento, né? Então, esse que é o tradicional illusion builder é esse. Ele pega desde a engenharia inicial do número até a parte visual, estética, de como ele pode ser apresentado no palco. Esse cara não necessariamente é um mágico também, mas ele tem que conhecer bastante? Cara, geralmente ele é mágico, porque ele tem um grande conhecimento da parte estética e da parte das ilusões, né? Como você criar determinadas ilusões. Enfim, como você fazer uma coisa que... Eu estou tentando explicar sem explicar o segredo das coisas. Ele conhece de princípios. Esse efeito de flutuar, por exemplo. Exato. Eu imagino o trampo que é você bolar uma coisa dessa. Não, você está louco. É um trampo gigantesco. Mas os caras são gênios, esses caras que trabalham com isso, né? A gente já trabalhou com vários consultores de fora e tal. Porque o cara pensa de uma forma que você não pode pensar. Porque se você pensasse, você faria. Ou o cara que está assistindo fala, eu sei como é feito. E não tem como, cara. Mas o mais legal é que quanto mais você conhece esses caras e está no mundo da mágica, você vê que a gente costuma ir para uma estratégia muito complexa. E na verdade o cara pensou na coisa mais simples. É, tem essa. Às vezes quando você vê como é a mágica e é feita, você fala, o cara nunca imaginaria que era tão simples. Isso que é o genial da história. Porque o segredo está sempre... E a genialidade... Às vezes é o espelho, às vezes é... Está na simplicidade do número. Acho que a grande sacada é que o mercado mágico funciona como qualquer outro tipo de profissão. Então ele vai ter os congressos, vão ter os congressos ao redor do mundo, as revistas, as mídias específicas, os podcasts específicos. Exatamente. Tem vários. Tem as competições de mágica subdivididas pelas categorias. E você tem associações de mágica que te elevam para a competição mundial. Ou seja, você não pode chegar e já ir direto competindo em uma competição mundial. É um negócio organizado. Você acha que é bagunça? A bagunça é organizada. Você tem que passar pela nacional, depois pela latino-americana, e depois você vai subindo até chegar na competição mundial. Você não pode ir direto. Então existem as organizações de mágica que fazem todo esse conceito, e toda essa organização da arte no mundo afora. Então é um negócio sério. Óbvio que não existe uma parte do direito, principalmente no Brasil, e aí quando a gente começa a falar de números que são executados por pessoas ilusionistas fora do nosso país, a gente entra no direito internacional, que aí começa uma coisa ainda mais complexa, que ajude nós mágicos a não copiarmos, a não simplesmente trazer algo e plagiar e por aí vai. Não é tão difundido e não é tão trabalhado isso dentro do direito. Mas existe uma questão ética por trás disso tudo, em que ou você compra os direitos autorais de quem inventou o número, e aí você pode ter o direito de executar o número, ou você faz uma transformação daquela ideia inicial, daquele conceito inicial, em outra coisa. Isso acontece pra caramba, né? Tem alguns truques que são bem clássicos que viram outra coisa, né? Sim, a gente tem no nosso show várias coisas que são muito clássicas, mas são reinventadas, né? São coisas que... Cerrar a mulher, você esquece? Tem também. Isso é bem clássico, né? É, mas a gente faz de maneira diferente, né? A gente, no nosso show, a gente costuma fazer a sogra cerrada ao meio. Cara, eu preciso ir nesse show, levar minha sogra, mas com ela vocês não fazem o... Você faz pra valer mesmo o negócio. É porque a gente recebeu um pedido na nossa rede social, uma vez de um cara falando assim... Cara, eu quero ver essa parada, velho. Eu queria encerrar a minha sogra. Minha sogra tá aqui, cara. Dá pra fazer isso agora? Agora, de uma vez. Tem uma serra aí, tem aquela bem ferrujada aí, cara. Porque aí, se não morrer no corte, morre com tétano, velho. Exato. Mas a história desse número no show é porque a gente recebeu uma mensagem, um direct no Instagram, falou lá, minha sogra tá indo no show comigo. Gostaria que você encerrasse ela ao meio e me devolvesse a parte que não fala. Então a gente falou, puta, é uma... É, uma puta ideia. Esse cara nos deu uma... Uma consultoria grátis do que fazer no show que vai agradar as pessoas. Ele falou um sentido genial no show, assim, sabe? Então, assim, enfim, isso é uma das coisas que acontece no show. A outra coisa legal também que a gente tá nesse show, que a gente tá em cartazes com o Illusion Show, é o Flying, que é o... Sim. E o legal da história do Flying é que o CopyFit fez isso aqui há 20 anos atrás, no ginásio Iberapuera. Ele fez aqui no Brasil? Há mais de 20 anos atrás. Há mais de 20 anos atrás. Eu acho que curti mágica porque a gente assistia o Copyfield no Fantástico voar, assim. Cara, era o evento, né? Quando tinha um quadro do Copyfield, né? Do Fantástico, é. E era muito legal porque agora a gente tá fazendo pela primeira vez na América Latina. Nós somos os únicos ilusionistas que fazem esse número, né? Ah, é? Na proporção que o número é, que é exatamente... Pô, quero ver esse show. Vocês estão em São Paulo? Por favor, essa semana, amanhã. Amanhã tem show, depois de amanhã. Tem show hoje, é. Não é, não. Depois de amanhã tem... Teatro Bradesco. Ô, no Bradesco. Naquele puta teatro, cara. Nós estamos de... Já tem um mês já. Dá pra ir criança? Porque meu filho vai pirar, cara. Então, o nosso show é um show família. A gente descobriu isso. Aqui no Brasil, viajando pelo mundo, entendendo um pouco mais de como funciona o mercado do ilusionismo fora do país, a mágica, ela é uma coisa família, sabe? Eu acho que a gente tem que pegar e entregar um entretenimento que vai ser tão bom pro adulto quanto pra criança. E não é dizer que a mágica é coisa de criança. É dizer que a mágica é coisa pra todo mundo se divertir da mesma forma que um filme. Só que a mágica, ela tem uma linguagem universal. Isso que é o legal. Você conversa de 8 a 80 anos com a pessoa. E o que a gente vê no... Realmente, o que a gente vê lá no show é isso. Não tem que não gostar de mágica. Não tem alguém falando, não gosto de mágica. E é muito legal, porque você vê, às vezes, a avó com o filho, com o pai. Esse sábado tem? Tem esse quinta, sexta, sábado e domingo. Se eu levar a minha sogra nesse sábado, vocês fazem com ela? Quem tá assistindo aqui, cara, se eu for lá no sábado, vocês fazem? Ou vocês têm que escolher lá? Pode ser minha sogra? Nesse show aqui em São Paulo não tem, mas no próximo a gente vai colocar. Ah, não tem? Nesse não. Que pena, cara. Porra, eu ia levar a minha sogra que ela tá de casa. Mas tem outras coisas. Tem números legais, emblemáticos, que acontecem no show. Uma criança da plateia selecionada de maneira aleatória levita com a gente no palco. Falando sobre os sonhos dela. Então, tem momentos muito emocionantes. Tem a história do show. Tem momentos que tocam o público muito mais do que a mágica. Mas também um pouco do que foi a nossa história, minha e do Klaus. Imagina, dois jovens. Que tinham o sonho de ser mágico. Cara, quem tem esse sonho de ser mágico? Mas por quê? Aquela coisa de criança, de querer fazer pros amigos? Como que começa essa... É, tudo começou assim, né? É? É, tudo começou com criança. Qual é a memória mais antiga que vocês lembram sobre mágica? Cara, a minha é com seis anos de idade, cinco pra seis, quando meu tio me ensinou a primeira mágica. Qual que era? Era impressionante. Não, por incrível que pareça, ele pegou um balão... Ah, essa daqui você sabe fazer aqui? Olha ele, olha lá. Eu ensinei pro meu filho. Tô doido, cara. Por incrível que pareça, ele pegou um balão, encheu um balão, me mostrou o balão, eu peguei no balão, olhei o balão, aí ele colocou o balão assim num suporte, na hora que ele pegou um alfinete, me entregou e mandou estourar o balão, na hora que eu estourou e encheu de balas. Só explodiu várias balas de chocolates. Aquilo pra uma criança, olhando várias balas, aparecerem do nada. Aí, naquele momento, eu falei assim, é isso que eu quero pelo resto da minha vida. E você? Um pouco parecido também, mas a memória que eu tenho é de ver o Copperfield assim, pela primeira vez eu vi o Copperfield. O Fantástico. Voando, assim. Por isso que pra gente é muito legal essa história, né? Porque realmente, assim, você vê que depois de... Fechar um ciclo, né? Uns 30 anos atrás, né? Depois de 30 anos, a gente tá fazendo aquilo que realmente a gente queria tá fazendo. e mais uma vez colocando, marcando a história da mágica na América Latina, porque é uma coisa que não tinha sido até então feita, né? Porque é um número complexo, poucos ilusionistas fazem isso no mundo hoje, por uma questão de segurança, por uma questão de conhecimento técnico, da complexidade de se fazer um voo real no palco, né? Entendi. E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau.